Na verdade, para o nosso município é um prêmio, é o interior, cidade do interior e uma necessidade grande pela carência do nosso município. É uma população bem pobre e ela chegou num momento bom e a gente fica feliz da vida por ser o único município do interior a ser contemplado. Então, eu acho que Sete Quedas está de parabéns, o governo está de parabéns, o empenho do governo para que isso acontecesse na nossa secretária de habitação, Maria do Carmo, foi muito grande, o nosso secretariado. Então, foi um mérito de um conjunto de pessoas onde vai beneficiar quem mais precisa, com certeza. E qual o prazo para essas casas realmente virarem uma realidade para a população? Quando vai ser entregue, resolução? Olha, a empresa que ganhou a licitação é de Cascavel, é uma empresa bem forte, dinâmica, e eles fazem já a fase pronta, então eles querem fazer a média de oito casas por dia, né? Então, você vê que é um caso curto. Mas a gente sempre tem o problema do tempo, nós estamos colocando em seis meses, eu acredito que em 90 dias nós vamos estar, se o tempo vai ajudar, vamos estar encherizado as nossas casas. São quantas casas? Cem casas. Cem casas. Então, esse ano, se Deus quiser, os moradores, vai ter cem moradores com sua casinha, se Deus quiser.